O vulcão Cumbre Vieja continua com atividades intensas em La Palma. O município de La Laguna será o próximo a ser atingido pelo novo fluxo de lava a qualquer momento. Olá pessoal, eu sou Akel Tube e vamos a mais uma atualização sobre La Palma e o vulcão Cumbre Vieja. O vulcão Cumbre Vieja em La Palma está em erupção há 74 dias e no momento o que mais preocupa é o avanço do fluxo de lava norte, o número 8, que está a 800 metros do centro do bairro de La Laguna. Desde o início da atividade vulcânica, a lava cobriu mais de 1.136 hectares na ilha e afetou ou destruiu 2.860 edificações. A atividade do vulcão concentra-se principalmente no cone secundário, que continua a emitir lava e piroclastro. O cone principal, por outro lado, mostra pouca e constante atividade, onde predomina a fumaça e gás tóxico. Essas informações vieram diretamente do Pevolca em sua última atualização de dados. Nesta quarta-feira, o novo recorde de terremotos registrado na ilha de La Palma foi quebrado, com até 374 por dia. Esta quinta-feira não ficou para trás, com 327 terremotos, sendo o segundo dia com maior sismicidade. Somando esses registros, La Palma já conta quase mil terremotos em três dias. A ilha vive o maior episódio de sismicidade desde o início da erupção do vulcão Cumbre Vieira. Hoje, a sismicidade predominou em profundidades intermediárias entre 10 e 15 quilômetros, segundo a porta-voz do Plano de Emergência Vulcanológica das Ilhas Canárias, Maria José Blanco. Esse aumento da sismicidade foi observado principalmente no município de Fuencaliente, onde ocorreram vários terremotos com magnitude de 3 a 3,8, e em Vila de Maso. A magnitude máxima foi 4,8. Foi de um terremoto registrado na terça-feira neste último município. Uma das últimas imagens deixada pelo Instituto Geológico e Mineiro mostra a diferença de atividade do vulcão em La Palma, ou seja, dois tipos de erupções ao mesmo tempo. Nessa imagem obtida por drone do leste, o cone de Cumbre Vieira é visto em todo o seu esplendor. A sequência permite nos apreciar como, por um lado, o cone principal à esquerda da imagem espere fumaças e gás tóxico e uma intensa coluna de cinzas que se eleva em direção ao céu, enquanto a atividade mais intensa se concentra nas crateras das bocas erupitivas que surgiram nos últimos dias. Por meio deles, o vulcão espere magma e piroclastos, deixando um rastro ao redor do cone. Bem, pessoal, essas foram as principais notícias do dia em La Palma e no Cumbre Vieira. Mais novidades eu trarei no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho